Música Estamos lá! E a nossa convidada de hoje, Valéria Santana. Eu queria já na abertura do programa, informar e agradecer a nossa querida Dinda, Dinda Açúcar, mas que também já está trabalhando já e fazendo experiência já para quem tem diabetes, quem tem outros senões que não pode ter o açúcar normal aí, né? Porque a Dinda faz tudo com muito carinho, com muito amor, então é bacana por causa disso. E partiu dela, isso que eu fiquei feliz, que a Valéria encerra o ciclo de setembro. Então todos os entrevistados de setembro, eu vou passar depois para a Dinda, e ela vai sortear um telefone, um WhatsApp. Então, por favor, se aparecer algum telefone diferente lá, não se assuste, atenda, porque de repente pode estar ganhando aí um doce, um salgado, que a Dinda faça e tal, que aí vocês é que vão acertar o que ela tem para oferecer, o que você tem. Graciosamente, ela faz questão de levar na casa da pessoa, a pessoa não vai precisar buscar em lugar nenhum, ela faz questão de levar onde a pessoa estiver. Então, sabe aqueles doces do tempo da vovó? Tempo do nosso criança, sabe? Aqueles doces de mamão, de abóbora, tal, mamão, né? É uma delícia. Eu conheço a Dinda. Você conhece a Dinda? Ah, então tá legal. Então nós estamos em casa. São ótimos. Então tá. Bom, com toda essa correria, você tem algum animalzinho de estimação em casa ou não? Não. Não tem, né? Não. Mas quem tiver, gente, lá em casa, por exemplo, nós temos. Quem tiver, a Eliane Calixto, a responsável pela Lipete Frente, ela passeia com a criança, com o animalzinho, ela fica com o animalzinho se for viajar, tá bom? Então você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila que a Li toma conta do seu pet, tá bom? Bom, e embora a nossa convidada, ela seja da Santa Rita e vai falar alguma coisa da paróquia de Santa Rita, eu pediria para o Bruno colocar o cartaz no ar enquanto eu vou falando, porque na verdade são vales, você deve ter percebido, né? Ele é repetido. Mas tem as informações que são necessárias aí. É sobre a comemoração do dia 3 de outubro da paróquia de São Benedito. Por causa da pandemia, vão fazer um combo em forma de drive-thru, né? A entrada vai ser ali no salão de festa da paróquia de São Benedito, entrada pela Rua dos Andradas. E essas informações estão aí. Vai começar das 17h até as 21h. E nós vamos comemorar o nosso santo lá do alimento, da comida, tá bom? Tem lá o combo. E qualquer dúvida é só ligar na secretaria também da paróquia e obtenha as informações complementares. Perfeito? Mas, minha querida Valéria, seja bem-vinda. Seja portadora de um abraço bem forte para o Tulo, tá bom? E eu queria que você falasse para a gente sobre esse videobook. Porque nós já falamos do livro 50 Anos da Paróquia de Santa Rita. A saída do Padre Aguinaldo. E na entrada do Padre Milton, tem algum registro? Tem alguma coisa? Deu para refazer o livro? Ou a saída foi uma outra alternativa? E uma alternativa mais moderna, Valéria? É bom deixar público que a culpa disso é dele. Ah, meu Deus do céu! Foi o Purini que veio com essa ideia de sonorizar o livro. E nós abraçamos essa ideia. Aliás, o Purini que nos apresentou a LT Studios, né? Isso. E sem eles nada aconteceria. Com a Tânia e o Léo lá. A Tânia e o Léo. Isso. Pessoas bastante dedicadas e também artistas, né? Porque para fazer o que estão fazendo, precisaríamos de bons profissionais. Então, nós começamos a, não só sonorizar, mas por ideia da Tânia, fazer um vídeo desse livro. Então, estão se tornando sete vídeos, mais um oitavo, que nós separamos os causos com a Santinha. Perfeito. A Santa Rita, Santa Rita, Santa Ritinha, tem uma história linda, gente. E nesses causos aí, então a gente vai poder fechar esse trabalho. Vai fechar, né? Que a gente começa contando a história da Santa no primeiro vídeo. E é mais ou menos uma sequência do livro. Mas aí a gente começou a aprender, né? No primeiro, segundo, terceiro vídeo, a gente aprendeu que tinha que fazer muitas adaptações para o vídeo. Praticamente você reescreveu, né? Praticamente foi reescreveu. Foi roteirista do vídeo. Isso. Praticamente tivemos que reescrever. E pudemos acrescentar algumas coisas que aconteceram agora em 2020. Coisas que não conseguíamos pôr num livro. E por outro lado, o livro ainda tem bastante coisa que não dá para pôr em vídeo. Então, por isso que continua lá sendo à venda na Secretaria da Paróquia. Ainda tem livros. Quem se interessar, eu creio que depois de assistir os vídeos... É, vão querer saber mais detalhes que o livro traz. E agora, o vídeo trouxe você também podendo relembrar seus tempos de juventude. Pois é. Cantando, compositora. Que maravilha. Nós relembramos a década de 70, que eu toquei lá, há uns três anos na comunidade. E naquela época a gente era bem fértil. Então, tem algumas músicas que eu compus. E claro, já que estamos ali, vamos lembrar o Sr. Morso de Oliveira, uma composição dele. E depois de 40 anos, eu tentei cantar o que eu fazia há 40 anos atrás. Tentei. Vamos ver se ficou bom. Ainda não vi. Com certeza, com certeza. Porque quando a gente faz com o amor as coisas, as coisas saem bem, muito bem. Por que lançamento todo dia 22? Por exemplo, 22 de setembro já temos... Não, não. Ah, mudou? Não, vamos começar dia 22 de outubro. 22 de outubro? É. Ah, perfeito. A pedido. A pedido, é? A pedido. Ah, então tá. Mas e por que todo dia 22? Porque é o dia de Santa Rita. Santa Rita, a gente comemora dia 22 de maio. De maio. Então, todo dia 22, um capítulo novo. A partir do dia 22 de outubro, na minha... No seu canal. No meu canal do YouTube, que eu tive que abrir um canal agora, sou YouTuber. É, olha aí, tá vendo? Então, nós vamos disponibilizar os vídeos, né? Na sequência da... Dá pra mostrar já a página aí? É? Você procura lá no YouTube, Valéria Sam, vai aparecer um monte. Mas é essa página que o Bruno tá mostrando, é que vai aparecer o vídeo e outra historinha daqui a pouquinho, no segundo tempo aqui do programa, a gente... No bate-papo, a gente vai contar aqui. Tá ótimo. É... O que mais que a gente poderia adiantar? Ah, e o Padre Milton pode ser... É... Pode ser introduzido também. Então, atualizamos, já colocamos, né? Já consta no vídeo, o Padre Milton, o novo paroco, desde janeiro de 2020. Certo. O falecimento do Monsenhor Darcy, que no livro ainda estava vivo. No livro ainda estava vivo. Certo. Também o falecimento de uma paroquiana, a dona Cida Brandão, que no livro ela estava viva. Foi minha professora no quarto ano. Ah, então. No Luiz Castanho de Almeida. Então, a gente fez algumas atualizações. Perfeitamente. Algumas inserções. Tá certo. Assistam, tá bom? Assistam. Eu vou pedir para o Bruno colocar uma colaboração aqui do Roberto Brandão. Você é muito apegada ao seu carro ou não? Não. Venceu a quilometragem, passa para frente e tal. Eu aprendi que não dá para ser apegada a carro, não. Não, né? Menina, sofre, viu? Sofre. Você vai assistir agora um vídeo de uma senhorinha da Flórida com o Fusquinha. A coisa mais linda. Eu me apaixonei. Vou ver se você também vai se apaixonar. É uma colaboração do Roberto Brandão lá do grupo Greb Oficial. Gente, tem três minutos esse vídeo. Mas vale a pena. Vale a pena por causa da forma com que essa senhorinha é ela e esse Fusca. A gente volta já. Histórias de paixão por carros você certamente conhece muitas. Essas máquinas, além de nos carregar para todo lado, acabam despertando laços de amor e de cumplicidade. E essa história que você vai conhecer agora aconteceu no ano passado, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E tem como protagonista uma senhora e seu Fusca. Kathleen Brooks comprou seu fiel companheiro em dezembro de 1966. Desde então, eles são praticamente inseparáveis. Ao longo de mais de meio século, o veículo é o meio de transporte diário da senhora. Batizado carinhosamente de N, o Fusquinha rodou mais de 560 mil quilômetros, até ser descoberto pela Volkswagen, que decidiu restaurar o carro por inteiro, em um processo que levou 11 meses para ser concluído. A despedida de N para a restauração não foi fácil. Ela disse que, muitas vezes, acha que o Fusquinha é parecido com ela. Ela está velha, amassada e enferrujada, mas continua firme por aí, disse Kathleen. A equipe que cuidou do Fusca trabalhou pesado. Foram 60 funcionários da fábrica de Puebla, no México, que deram o trato merecido a N. Foi essa fábrica, aliás, que produziu as últimas unidades do Fusca, em 2003. No projeto, foram utilizados apenas peças originais e algumas outras mais modernas. A Volks instalou componentes como freios a disco, um novo sistema de som e uma suspensão modificada, para dar mais agilidade e longevidade a esse veterano. Segundo a fabricante, 40% das peças foram trocadas e outros 357 componentes foram restaurados. A equipe trabalhou em todos os detalhes da carroceria, impecavelmente recuperada, com todos os detalhes originais, ao acabamento, que foi inteiramente refeito e ganhou detalhes charmosos, como os nomes Kathleen e N, bordados nos encostos dos bancos. Até o motor foi todo refeito, para ficar como se acabasse de sair da linha de produção da montadora. E a espera valeu a pena. O encontro foi emocionante. Depois de uma longa espera, ele finalmente voltou para as mãos de Kathleen, que prometeu cuidar bem da sua velha amiga, e afirmou que fará muitas viagens pela ensolarada Califórnia. Estamos de volta com a nossa querida Valéria, e eu queria saber, você já adiantou já, mais ou menos, mas eu queria saber qual a relação aí do livro, que pode ser adquirido lá na Secretaria da Paróquia Santa Rita, e o videobook. O que você poderia acrescentar aí para a gente? A intenção é deixar... Porque muita gente não conhece a história mesmo. Sim, é. E muita gente não consegue ler. Também. Também, né? Então a ideia inicial foi a gente deixar que pessoas que não consigam ler, consigam ouvir. E agora assistir. Tá certo. Não só ouvir, mas assistir. E... E um complementa o outro. Um complementa o outro. Não é. E quem gostar, na paróquia tem os livros, vocês vão estar ajudando a paróquia nessa situação. Um momento difícil, né? Um momento difícil. Então... Olha, eu estive recentemente com o Fernando Mantovani e não sabia. Pensei que ele pertencesse mais à nossa paróquia de São Benedito. Mas como eu também sou um paroquiano assim, meio universalizado. Ora, eu estou na São José, ora, eu estou na São Judas, ora, eu estou na Santa Rita. A gente está a serviço de Deus, independente da paróquia e do nosso padroeiro. Mas ele me dizia que também teve momentos importantes lá com o Padre Agnaldo lá. E que hoje também já está lá na Maria Redentor, né? São Sebastião. São Sebastião? Ah, é. São Sebastião. São Sebastião. Então, está na São Sebastião, então. Ilha Cardia. E ele não conhecia muita coisa da Santa Rita. Principalmente aquele comecinho do Campinho. Ô, Campinho! Seu... do Cineiro. Seu Manuel Cineiro. Seu Manuel Cineiro. Seu Remis de Tarsinale. Pois é, todo esse pessoal lá, gente. Todo esse pessoal que... Todo esse pessoal lá. O pessoal da patota, que foi a base da... É, a comunidade jovem da década de 70 era muito forte. Atuante, né? Muito atuante. Perfeito. Perfeito. Seram heróis. Ô, que maravilha. Gente, vamos para mais uma intervenção da internet com a colaboração do grupo de futsal do Caco. É, através do Jorge Vilela, com um alerta aos políticos. Estamos aí, em ano de eleições, né? É importante essa sátira, essa brincadeirinha, essa caracterização. Como um alerta aos políticos em relação aos seus filhos e familiares. Sobre os seus atos na política. Porque, às vezes, você obriga o seu filho, na escola, a mentir. Olha que coisa feia. Porque você não foi legal. Assistam. E depois vocês comentam. Pedrinho, qual é a profissão do seu pai? Meu pai é médico, professor. E o seu, Ritinha? O meu é dentista. E seu pai, Joãozinho? Qual é a profissão dele? Meu pai é travesti. Ele veste de mulher e sai à noite para fazer programa e volta cheio de grana. Todo mundo dispensado. Menos você, Joãozinho. Como é que é mesmo, Joãozinho? Qual é a profissão do seu pai? Ele é deputado federal, professor. Mas eu tenho uma vergonha de falar perto das pessoas. Mas essa minha entrevistada de hoje, Valéria, além de advogar, além de ser essa pessoa de beneberência, ela tem esse canal Valéria Sam, que toda vez que eu falar aqui, se possível, colocar a página, a gente agradece. E está dando também aulas de xadrez. Eu não sei como essa mulher consegue arrumar tanto tempo. Além do maridão tulo, além de fazer o papel de dona de casa também e tal. Mas o que falar sobre essa atividade que oportuniza graciosamente esse tão importante aprendizado? Porque não é só um esporte. Serve para a vida, né? Como é que ele entrou na tua vida? O xadrez entrou na minha vida desde que eu me conheço por gente. A primeira lembrança que eu tenho é sentada no colo do meu pai e ele jogando com meus irmãos mais velhos. Então, eu jogo xadrez desde os meus três anos de idade, mais ou menos. E quando nós mudamos para Bauru, eu fui apresentada ao Bauru Automóvel Clube, onde tinha o clube de xadrez Bauru, Dr. Murilo Martaiello. Então, eu aos oito anos de idade comecei a representar Bauru nos jogos abertos, jogos regionais. Naquele tempo só tinha jogos abertos, jogos regionais. Não existia categorias. Então, era uma criança jogando com uma senhora de 60 anos, 40 anos e tudo certo. Então, também foi a década de 70. Campeã? Fui campeã bauruense, vice-campeã. Fomos campeões regionais, quase todos que a gente foi. E os jogos abertos, teve duas vezes que a gente foi quarto colocado e segundo colocado. Que beleza. E agora, com a abertura do canal, abriu o espaço. Isso. Você falou, por que eu vou ser egoísta e ficar com esse aprendizado só para mim? Isso. O ano passado, também, numa tentativa de espalhar esse conhecimento, porque o xadrez traz para a pessoa uma visão espacial muito importante. Como diz o meu marido, você deixa de enxergar a árvore para enxergar a floresta como um todo. E quando você está preocupado com uma coisa, só com aquela arvorezinha, você esquece que tem toda uma floresta que pode estar influenciando naquilo. Então, o xadrez, ele abre essa visão de vida para você. Você começa a administrar a sua vida de forma diferente. E eu aprendi desse pequeno e o ano de 2019, eu dediquei um dia por semana para formar crianças na escola múltipla, aqui em Bauru. Que saiu até um livro depois, né? Isso, a gente fez o livrinho do... É porque onde eu estou, eu tenho que escrever. Ela escolheu a profissão certa, a advogada. Que foi por acaso. Eu já digo que é o dedo de Deus, mas tudo bem, tudo bem. É questão de interpretação só. Com a pandemia, eu tive que gravar algumas aulas para as crianças assistirem em casa. Então, tem aulas gravadas. Pedi permissão para a escola e eu estou abrindo para todos. A comunidade. A comunidade, há aulas de xadrez. Gente, são aulas de xadrez, como vamos dizer, raiz. Aquele xadrez do século passado, aquela forma de aprender com tabuada, né? Porque o jogo de xadrez é a tabuada do oito. É um tabuleiro com 64 casas. Oito casas de coluna, oito casas de fileira. Oito vezes oito, 64. Trinta e duas brancas, trinta e duas pretas. Com trinta e duas peças, dezesseis brancas, dezesseis pretas. Oito peões de cada lado. É a tabuada do oito. Então, a criança já sai aprendendo a tabuada do oito lá na escola. Ah, que maravilha. E com um detalhe interessante, hein, gente? Percebeu, né? Como que ela é didática. É dessa forma que ela vai dar a aula. E a gente vai fazer o seguinte, olha. Nós vamos ter a oportunidade de, nos programas futuros, a partir de outubro, soltar pedaços dessas aulas. E soltar o link para que você possa acompanhar toda a aula com calma. Se por acaso perder uma, se já estiver na quinta e ele perder a primeira, ele já vai lá e já pega desde a primeira no YouTube. São aulas para crianças. Certo. Idosos também vão amar. Já tenho umas cinco idosas que estão assistindo. Tive até que encomendar jogos de xadrez, trazer porque elas querem. Olha só. Estão aprendendo, né? Idosos também gostam. E é assim, para iniciantes mesmo. Claro que com o avançar das aulas, nós vamos começar a ensinar algumas táticas, algumas técnicas mais avançadas. Claro. Só que a nossa intenção é realmente ensinar a você a brincar. A você ter alguma coisa a mais para brincar com o seu neto, para brincar com o seu filho. Nessa pandemia, todo mundo dentro de casa. Vamos fazer coisas positivas, né? O xadrez, a dama, a trilha. São jogos excelentes. Maravilha. Como passar rápido, Valéria? Já estamos chegando ao término do nosso programa. Eu quero agradecer muito a sua presença, como também as boas novas que nos trouxe. E como agradecer também ao músico bauruense Edu Toledo, que nos brindou para encerrar o nosso programa musicalmente. Você que também é música. Você também que é autora de música. Você que gosta de música. Vai poder, então, ter esse presente aí do Edu Toledo, que traz esse presente musical que vem aí. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL